Na mesma época nós tínhamos o River com o Sima no auge da carreira e o Indemburgo como um dos maiores goleiros do futebol do Piauí. E o duelo Sima contra o Indemburgo era coisa também que levava torcedor para estádio. Eu me lembro muito bem de uma história interessante que num torneio Piauí-Maranhão, que não se fazem mais esse torneio, não é mais colocado no calendário, o River contra o Flamengo venceu um clássico rivengo por 6 a 1. E o Indemburgo depois do jogo foi participar da que eles chamam de resenha. Naquele tempo às vezes o cara era unido com os jogadores dos outros times também e tal. A rivalidade não chegava ao ponto de ir para fora do campo, de atrapalhar a amizade. E o Indemburgo ficou bebendo com os jogadores do River, no bar da cidade aí, depois dessa goleada. E o Indemburgo disse para o pessoal, olha, quem merecia ganhar esse bicho era eu e o Ari, zagueiro do River. Mas como se vocês pegaram de 6 a 1? Ele disse, mas era para ser de 12. Eu peguei bola para caramba. E haviam essas coisas no futebol. Mas a rivalidade ela faz parte e esses duelos eles ficaram um pouco distantes, Sidney. Porque nós também temos uma parcela de culpa, nós profissionais da imprensa, porque às vezes a gente esquece de formar o ídolo. Você sabe que a imprensa forma a opinião. Então, o grande ídolo, os embates, os duelos, isso também passa pelo trabalho da imprensa para que o torcedor possa absorver aquela situação e aquilo se tornar uma marca positiva dentro do clássico, dentro do espetáculo. Mas eu acho que nosso futebol tem tantas histórias, são tantas, que a gente poderia fazer um programa inteiro sobre essas coisas que acontecem no futebol do Piauí. Em 1999, ou 4 de julho, tinha um artilheiro chamado Oliveira, você lembra bem. E o Oliveira, num jogo do Campeonato Piauí, essa era a reta final de campeonato, num jogo no Lindolfo Monteiro, ele fez gestos obscenos para a torcida. E o assistente, José Newton, chamou o árbitro, dedurou o Oliveira, o Oliveira foi expulso e foi suspenso pelo TJD, uma suspensão grande do Oliveira. Acho que houve até uma suspensão administrativa da federação, algo nesse sentido, não me recordo bem. E quando foi uma semana depois, jogo de volta lá em Piripiri, o José Newton, evidentemente, que não foi escalado, exatamente porque não tinha condição até mesmo de levá-lo para um jogo onde, no jogo anterior, o time da casa achou que foi prejudicado pela atitude dele, de dedurar para o árbitro. E ele disse para o chefe do policiamento, na época da PM, que ia chefiar o policiamento no estádio de Piripiri, eu quero ir como militar, porque ele era também cabo, salvo engano, cabo da polícia militar do Piauí, José Newton da Costa. E ele foi fardado, durante o jogo, eu fui testemunho, ele passou quase o jogo inteiro conversando com o Oliveira, ele fardado, o Oliveira ao lado, e o Oliveira em nenhum momento reconheceu que aquele que estava ao lado numa conversa tão amistosa tinha sido o bandeirinha que dedurou no jogo anterior e provocou a suspensão e ele ficar fora da decisão. Então, esses fatos que fazem parte de um folclore do futebol do Piauí, que se você for buscar muito no tempo, vai encontrar coisas interessantes. Como em 1972, na decisão do campeonato piauiense, Tiradentes e Flamengo no Lindolfo Monteiro. O Tiradentes vencia por 2 a 0 quando alguém mandou apagar, cortar a iluminação do estádio Lindolfo Monteiro. E a iluminação, então, foi o estádio quando o Murilo bateu o pênalti, de que o Tiradentes fez 2 a 0, que seria campeão com essa vitória. Aí a iluminação foi embora, 12 minutos do segundo tempo. Árbitro Arnaldo Davi e César Coelho. E aí teve que ocorrer um novo jogo em 1973. Até hoje, juram que foi a diretoria do Flamengo que mandou cortar a luz do Lindolfo Monteiro e tinha gente influente. Isso terminou virando uma brincadeira depois, porque vários torcedores do Flamengo mandaram fazer camisetas que tinham o escudo do Flamengo e o nome na frente, Turma do Alicate.